Lheu-se conferência da imprensa e a sede UDT para o Passo, presidente em exercício UDT, Rudolfo Henrique Aparicio Atetem, com a existência do Partido UDT e a Tinanhat Nulu Resinen Onan, afirma que o Partido UDT continua a meter na fatim, não a meter em leitão, a nessa primeira parte do político e a história do Timor-Leste, que defende a Constituição RDT-L. São Lormores UDT-Nian, Tine e Dané, Conselho Político, UDT, na unha estrutura de tomat, ato parabéns ao UDTista, que não é o nome do território do Timor-Leste do Arantomac, na diáspora, não é o simpatizante UDT tomat. No dar partido político, Nebe, Hamrik I e a Timor-Leste, a toba público, Kata, UDT Ulu, UDT Agora, UDT para o futuro, meti na fatim, a cruz para a Constituição RDT-L, a base na fatim para o princípio de democracia, no Estado de Direito. Se continua, for honra bairrois da pátria syra, respeita veterano syra, liderança Estado, no líder nacional syra, força defesa, valentil, no PNTL, no esforço toma, ba povo na independência, ba moris de agro. Tamba UDT, partido primeiro, Nebe, a cara, lori Timor, ba o Curacicã, partido civilizado, partido Nebe, a cruz, ba história, na cultura Timor-Leste, no partido Nebe, sem nós, russi, má administração, na corrupção, tamba se deu, caro governo, durante Timor-Leste, o Curacicã. Já foi em conferência, ba imprensa, estrutura partido UDT, continua liu-ba cemitério Bikusi, o de cari aifunan, e a cruz bot, no mos e a matabian, Dilman exposto, nera-te. UDT funda, o Simmanuel Krascalão, e a loronça nulo resingida, fulan maio, tina riunida, atucia, hitunulo resingat. No celebração, aniversário UDT, tinane, o tema UDT passado, UDT presente, UDT milênio, a cruzba constituição. Lucrecia Bakon, Dilman Suzete, de Emen, Minhaarナ Rodrigo, de Emen, Aniversário UDTabel, não vis Ve skinnowa Washington, não vis Ve6622m, Venha,